Eu vi um blá, eu vi um blé, eu vi um blí, eu vi um bló, eu vi um blú. Blá, blé, blí, bló, blú. Blá tem no griblar, blá tem no nublado. Blá tem no griblar, um dia nublado. Eu vi um blá, eu vi um blé, eu vi um blí, eu vi um bló, eu vi um blú. Blá, blé, blí, bló, blú. Blá tem no tablete, blá tem no emblema, blá tem no emblema, junto com o tablete. Eu vi um blá, eu vi um blé, eu vi um blí, eu vi um bló, eu vi um blú. Blá, blé, blí, bló, blú. Blí tem no público, blí tem na neblina, blí tem no público, junto com a neblina. Eu vi um blá, eu vi um blé, eu vi um blí, eu vi um bló, eu vi um blú. Blá, blé, blí, bló, blú. Blá tem no bloco, blá tem no bloqueio, blá tem no bloqueio, feito de blocos. Eu vi um blá, eu vi um blé, eu vi um blí, eu vi um bló, eu vi um blú. Blá, blé, blí, bló, blú. Blu tem na blusa, blu tem no blusão, blu tem na blusa, ao lado do blusão. Eu vi um blá, eu vi um blé, eu vi um blí, eu vi um bló, eu vi um blú. Blá, blé, blí, bló, blú. Eu vi um blá, eu vi um blé, eu vi um blí, eu vi um bló, eu vi um blú. Blá, blé, blí, bló, blú. Blá tem no blá, blá tem no nublado, blá tem no driblar, um dia nublado. Eu vi um blá, eu vi um blé, eu vi um blí, eu vi um bló, eu vi um blú. Blá, blé, blí, bló, blú. Blá tem no tablete, blá tem no emblema, blá tem no emblema, junto com o tablete. Eu vi um blá, eu vi um blé, eu vi um blí, eu vi um bló, eu vi um blú. Blá, blé, blí, bló, blú. Blí tem no público, blí tem na neblina, blí tem no público, junto com a neblina. Eu vi um blá, eu vi um blé, eu vi um blí, eu vi um bló, eu vi um blú. Blá, blé, blí, bló, blú. Bló tem no bloco, bló tem no bloqueio, bló tem no bloqueio, feito de blocos. Eu vi um blá, eu vi um blé, eu vi um blí, eu vi um bló, eu vi um blú. Blá, blé, blí, bló, blú. Blu tem na blusa, blu tem no blusão, blu tem na blusa, ao lado do blusão. Eu vi um blá, eu vi um blé, eu vi um blí, eu vi um bló, eu vi um blú. Blá, blé, blí, bló, blú.